Olá nadadores e nadadoras, aqui é o Boris Medina da Medinas, sua loja de natação. Hoje eu vou apresentar para vocês o óculos da Líder Speed Pro, um dos óculos mais vendidos aqui na Medinas. Vamos lá? O óculos de natação da Líder Speed Pro é o campeão de vendas aqui na Medinas, por causa do seu preço, beleza e qualidade. Como dizem os mais antigos, bom, bonito e barato. Ele possui uma embalagem de acrílico com mais de duas opções de nargueiras com diferentes tamanhos. Sua ventosa é dura, fornecendo uma vedação segura, tira dupla de silicone estilo racing e lentes com proteção UV e película antibassante. Suas lentes espelhadas tem um mix de amarelo com azul e uma ótima proteção contra a luz solar. O modelo Speed Pro é ideal para competições e treinamento em ambientes abertos. Você vai se surpreender. Bom, é isso. Mais um vídeo aqui do canal Medinas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos em grupo do WhatsApp e também se inscreva no nosso canal para novos vídeos. Lembre-se que eu sempre coloco links importantes aqui na descrição do vídeo, então se você quer acessar nosso site, seguir a gente no Instagram, entrar em contato com a gente no WhatsApp. Sempre veja a nossa descrição para os links importantes, tá bom? Até o próximo vídeo. Abraão!